O Conselho Federal de Psicologia realizou mais uma entrega de um regulamento da profissão que vai auxiliar psicólogas e psicólogos que trabalham na área de saúde. É a resolução para estabelecer os parâmetros para o exercício profissional de psicologia em contextos de atenção básica, secundária e terciária de saúde. Na prática, são normas técnicas mínimas de referência para orientar psicólogas e psicólogos no planejamento de atribuições e o quantitativo de profissionais necessários para a execução das atividades de psicologia na saúde. A Conselheira Neuza Guareschi nos conta em detalhes como a resolução dos parâmetros de saúde vai impactar o trabalho das profissionais da psicologia. Nos vários equipamentos da saúde, nos diferentes níveis da saúde, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, o psicólogo tinha, sim, lá, vamos dizer assim, algumas diretrizes para o seu trabalho, para o seu atendimento. Mas nenhum deles era formalizado, como existe essa formalização em outras áreas da saúde. A partir de agora, a psicologia tem e eu acho que o profissional está respaldado diante do seu gestor, diante da sua equipe profissional e isso vai resultar num trabalho de maior cuidado, de maior atenção com o usuário também. Então, essa demanda surgiu já há algum tempo, ela surgiu por um dos conselhos regionais, pelo 09, que foi o primeiro a elaborar uma nota técnica em relação a esses parâmetros. Essa demanda foi levada para a PAF e aí foi constituído o GT para se poder trabalhar na elaboração dessa resolução. Foi um trabalho, assim, que exigiu pesquisa, exigiu leituras de muitos documentos, de muitas leis, portarias e resoluções que já existem na área da saúde, não só da psicologia, mas de todo o sistema de saúde. Então, esses parâmetros foram elaborados a partir da realidade já existente dos profissionais da psicologia que atuam nos três diferentes níveis de saúde. Então, a partir dessa realidade já existente, em termos de cargo horário, semanal, mensal, tipos de atividade desenvolvidas, é que foi se elaborando esses parâmetros, vamos dizer, desse atendimento, dessa assistência psicológica, em termos de quantidade e de duração, daquilo que o profissional está disponível para o seu trabalho na sua carga horária mensal. Eu acho que essa resolução sobre os parâmetros da psicologia na assistência psicológica do SUS, ela é um marco histórico para a profissão da psicologia, para os profissionais da psicologia.